Fala aí galera, sejam bem-vindos ao canal Doutor Aprendiz, meu nome é Rafael Bolsoni e hoje vou dar uma dica para você que utiliza o Windows 10 e navega pelo navegador mais novo da Microsoft, o Microsoft Edge, que é isso aqui galera. Bom galera, uma dica de hoje é uma dica rapidinha e simples, eu vou ensinar vocês a colocar uma página inicial, por exemplo, eu quero que toda vez que liga, abra uma página específica e não sai essa telinha aqui. Bom, vamos lá então, como fazer isso? Você vem aqui nos três pontinhos, que é o mais opções, vem aqui em configurações, aqui você vem aqui, tá vendo? Abrir com, ele tem homepage, página de nova guia, páginas anteriores, uma página ou mais páginas específicas. Você clica nessa opção, ele te oferece umas páginas aqui já padrão, né, pré-configurado do Microsoft Edge, que é o MSN ou o Bing, ou você clica aqui em personalizado. Aqui em personalizado, ele vem aqui ó, about start, que é essa página aqui que abriu aqui galera. Não, eu não quero isso, eu não quero. Eu quero que ele abra, sempre que eu abri o Microsoft Edge, eu quero que ele caia no site da UOL, porque eu já quero ter as notícias de prontidão. Então você digita lá, http... www.uol.com.br e aí você define o navegador que vai abrir a página do UOL, né? Você definiu, olha lá, deu um enter, ele fixou aqui a página do UOL e ele vai abrir agora, como página inicial, o UOL. Vamos testar? Clico fora aqui, né? Fecho o Microsoft Edge, abro ele aqui novamente e... voalá! Abrimos a página do UOL. E é isso aí galera, então vocês aprenderam hoje como colocar uma página inicial no Microsoft Edge. Eu agradeço a atenção de vocês até aqui, espero que vocês deixem um like aí no vídeo, se inscreva no nosso canal caso você não for inscrito e falou, valeu! Tchau!